As informações que chegam aqui do corpo de bombeiros, bombeiros acionados para este acidente, obra da linha laranja do metrô na marginal do Rio Tietê, que está completamente fechada, sentido Ayrton Senna. Informação aqui dos bombeiros, né? O que houve de apuração até aqui? Que a escavação feita pelo Tatuzão ali na obra atingiu algum meio de transporte, não se sabe se o Rio ou a adutora, diz aqui a informação do corpo de bombeiros, e isso fez com que o túnel escavado inundasse, ou seja, a água invadisse o túnel ali de escavação. Diz ainda que, dizem os bombeiros ainda que no local verificou-se que todos os trabalhadores conseguiram sair, dois tiveram contato com a água contaminada, foram socorridos por ali, e aliás, tinha relato de uma ouvinte nossa falando que viu um funcionário, um operário com água até a cintura. Mas enfim, agora a informação, são as primeiras informações do capitão André do corpo de bombeiros.